Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou subindo, vou descendo, vou brincando e acho dó Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou subindo, vou descendo, vou brincando e acho dó Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou subindo, vou descendo, vou brincando e acho dó Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou brincando e acho dó Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou tocar o som macudo e agora o som bravo Vou descendo, vou brincando e acho dó Vou descendo, vou brincando e acho dó Vou tocar o som cinza macudo e agora o som bravo Vou subindo, vou descer, vou brincando, e acho dó. Vou tocar um soma nulo, se adorar um som real, vou subindo, vou descer, vou brincando, e acho dó. Vou tocar um soma nulo, e agora, o som real, vou subindo, vou descer, vou brincando, e acho dó. Vou tocar um som real, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. Vou tocar um som real, vou descer, vou descer. Vou tocar um som real, vou descer. Vou tocar um som real.